E aí galerinha, aqui quem fala é o Indique Coelho Vionico para o nosso primeiro vídeo do canal. Isso aí cara, hoje eu quero que vocês me ajudem. Eu preciso encontrar um programa para fazer gravações de vídeos em HD com áudio de jogos, entendeu? Se eu gravar a tela do computador quando estiver jogando. O meu, que eu tenho, ele não grava a tela do computador. Ele simplesmente, ele apaga o computador, ele fecha. Aí eu não sei se é rápido, eu não sei se é. Eu queria o ajudo de vocês aí, se inscrevam no canal, iniciantes, se querem ajudar, se inscrevam. Curte aí, dá um like. Favorite o like e não curta nada. Valeu aí galera.